Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai na ótica que vai mudar de visual E o meu, eu usava esse óculos antigamente E agora a gente vai usar outro Então vamos lá, gente Vamos pra ver? Gente, eu estou muito ansiosa Uhul Mas o cara queria me lembrar desse jeito Porque eu gosto dos filhos Eu gostei de crescer Esperamos que isso aqui Não dá aqui, né, gente? Pra poder fazer isso, olha Estamos aqui esperando, gente, olha lá A mãe está sendo atendida Pra poder fazer o meu exame E eu ainda estou em dúvida nos óculos Vou mostrar aqui as duas opções Que eu estou em dúvida Qual vocês escolheriam, né, Laís aí? Parece que a Laís não vai poder entrar Pra poder me gravar Aí vai ter que... Aí não vai dar pra aparecer, né? É mais a parte do óculos, mas se der, ela vai gravar aqui pra vocês Gente, depois de Tem tempo, assim, a gente escolheu Eu escolhi essa daqui Eu estava em dúvida daquelas duas Mas depois eu entendi E eu só vou ficar com ela Depois de 10 dias útil Aí é isso, gente Tchau, deixa o seu like Se inscreva aqui no canal E falou Tchau, tchau Tchau Tchau